Gente, a desaprovação ao terceiro mandato do presidente Lula acompanha os números da pesquisa Poder Data, divulgada agora ao longo da semana com o Bruno Pinheiro. A pesquisa da Poder Data foi realizada entre os dias 24 e 26 de setembro e mostra que a administração do governo Lula é aprovada por 48% dos brasileiros, outros 45% reprovam a gestão, já 7% não sabem como responder. Apesar de as taxas de aprovação do petista oscilarem dentro da margem de erro desde a posse, a tendência de alta da desaprovação leva os percentuais a uma convergência. A pesquisa do Poder Data ainda mostra que o governo é mais bem avaliado entre os jovens 58%, entre idosos 56%, já com as pessoas com ensino fundamental 50% e católicos 57%. A taxa de desaprovação aumenta entre adultos de 25 a 44 anos, 53%, entre os evangélicos 64%. No segundo turno da campanha eleitoral, o eleitorato feminino se tornou alvo dos dois candidatos. Agora eleito, a aprovação de Lula entre as mulheres perdeu força após o petista tomar posse. Os percentuais de aprovação 49% e reprovação 43% chegam a um empate na margem de erro com o do público masculino, 46% e 48%. Os números estão ligados diretamente à economia do país durante os nove meses do novo governo. Nesta quinta-feira, o Banco Central divulgou um relatório que aponta a possibilidade de a inflação do Brasil ficar acima da meta em 2023. É de 67%. A autoridade monetária estima uma taxa de 5% neste ano, enquanto o limite estabelecido é de 4,75%. Bom, ao longo desta edição aqui do Fast News na Jovem Pan, nós vamos ter acompanhado o professor Marcelo Suano para analisar, comentar alguns dos principais assuntos deste sábado. Então, professor, boa tarde. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dados revelados agora há pouquinho pela Poder Data e mostrados aqui no Fast News. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. É um prazer, um privilégio de conhecer pessoalmente, poder estar aqui ao teu lado. Cumprimento a produção da Jovem Pan, fantástica, como sempre, esse público maravilhoso que nos acompanha. É interessante, Rafael, que independentemente de questões ideológicas, acho que aí não cabe ideologia. Vamos tentar observar os fatos. Já era esperado que houvesse essa rejeição e já era esperado que houvesse uma queda na taxa de aprovação. Por várias razões, a gente pode citar uma delas. A sua excelência, o presidente Lula, ele foi eleito fazendo uma coligação muito ampla. E uma coligação muito ampla com indivíduos que compartilham ideologicamente de alguns pontos, compartilham programaticamente de alguns outros, apesar de não haver um programa de governo configurado, porque ele foi eleito sem ter um programa concreto. Isso já se esperava, uma batalha que poderia emperrar avanços nas pautas governamentais, inclusive problemas na governabilidade, o que traz atrasos e tem consequências diretas e imediatas na sociedade. Ora, a sociedade, ao sentir isso, a tendência natural é começar a rejeitá-lo e a diminuir a sua aprovação. Já se esperava, isso era fato. O que tem agora, que está diante de nós, é que realmente a economia não está avançando, apesar de alguns índices apontarem que houve uma queda do desemprego, mas já se tem índices que apontam que haverá uma inflação acima da meta. Em síntese, está confuso. A economia está tentando buscar um projeto e uma organização. E por isso, bate diretamente na aprovação do presidente. E por isso, bate o presidente.